Até amanhã! Nego trabalha, nego trabalha sem reclamar Ele pede força a Zambi e também aos orixás Foram anos de batalha, foram anos de oração Pra aguentar tudo calado e ajudar os seus irmãos Oxalá lhe prometeu que tudo era passageiro Cativeiro era a missão pra se melhorar por dentro Quando foi chegada a hora, o Mulu veio buscar Carregou Nego no colo pra Norum ele morar Nego trabalha, nego trabalha, nego trabalha sem reclamar Ele pede força a Zambi e também aos orixás Nego trabalha, nego trabalha, nego trabalha sem reclamar Ele pede força a Zambi e também aos orixás Sarabá aos pretos velhos, adorei as almas Sarabá aos pretos velhos, adorei as almas